Oi, tudo bem com vocês? No vídeo eu estou aqui porque hoje eu vou falar pra vocês sobre um forteio que eu irei fazer de pack de pets, isto mesmo. Mas antes, olha isso gente, bati um ano de Adopt Me, né? Um ano, 30 dias, 53 semanas e 12 meses jogando Adopt Me, gente. Eu sou muito, muito feliz com isso, né? Porque eu fico muito feliz porque um jogo maravilhoso e eu consegui bater essa metinha, né? O maior tanto de coisa que eu consegui em um ano, entrando sem parar no Adopt Me, até porque eu conheci o Adopt Me faz 4 anos, só que as minhas outras contas foram hackeadas e essa, graças a Deus, deu certo. Então eu quase consegui no Ovo Dourado de novo, mas vamos pra quem importa que é sobre o pack de pets. Antes eu quero mostrar, gente, tá travando na gravação pra mim, não sei se pra vocês também, tá? Mas antes que eu mostrar pra vocês a minha casa, que eu decorei ela, ou refiz ela, uma parte da decoração eu refiz, e vou mostrar pra vocês, gente. Pra mim na edição está, eu tô gravando por cima, né? Aí na edição está travando a minha tela, não sei se pra vocês também vai estar travando, mas olha aí, gente, ó. Aí tá o... a casa que eu refiro e tal, e o banheiro também, vamos lá. Agora eu vou ensinar pra vocês como eu consegui. A primeira coisa que você precisa saber é ir no meu post, tá aparecendo aí um vídeo de como... De o que você deve saber no meu post, né? Vocês têm que comentar no post, se não comentar aí tá desclassificado. Como vocês estão vendo, vocês têm que ir no post, né? E comentar, eu quero junto com o seu nick. Tem que compartilhar, acaba, você tem a comunidade. E se eu tenho a comunidade, só que não consigo compartilhar. Tudo bem, tudo bem, tá, gente? Mas compartilha, por favor, mesmo se você não for participar, compartilha este vídeo também. Também uma regra, compartilha este vídeo. Olha aí, gente, o pack de pets é um porquinho, uma Peppa Pig FR, gente, isso mesmo, uma Peppa Pig. Também tem mais dois pets, são tudo pra uma pessoa. Pack de três pets incríveis pra uma pessoa. Também tem um gelinho R, né, que é o UFO Polar R. E também tem mais um petzinho, gente, vocês estão vendo que o UFO e o... Porquês são adultos, que top. E também tem um pônei marrom claro, que ele está refém na filha, mas eu vou dar uma evoluidinha aí pra quando chegar pra vocês ter mais valor. Mas vamos explicar como é que vai funcionar a brincadeira. Bom, gente, a brincadeira vai ser muito rápido o resultado, vai ser dia 31 de fevereiro. Isso mesmo, gente, dia 31 de fevereiro vai estar aí o resultado dessa brincadeira. E também vai ser... vou explicar o que vocês precisam saber pra ganhar. Hoje a gente precisa responder interações, que eu vou saber no vídeo. Todo vídeo que eu vou postar vai ter três interações. Neste vídeo vai ter uma, no vídeo de amanhã vai ter três, amanhã é dia 29 vai ter três, dia 30 vai ter três, dia 21, antes... Dia 21 vai ter dois vídeos, o do Rebutado e um antes do Rebutado, que também vai valer pro Rebutado. Que eu vou postar umas uma da tarde, porque aí eu já vou escolher quem vai ganhar umas cinco da tarde, né, e uma da tarde dá pra pessoa assistir. Aí eu já vou estar, né, sabendo... vai ser dez interações ao total. Então você tem que deixar like, compartilhar todos os vídeos, se inscrever nos canais que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas, tem que ir no post, tá? Tem que ir no post do PEC, porque se não for no post, não vai conseguir o PEC. Que é uma regra muito importante aí no post e comentar neste vídeo quais dos três pets você mais quer. Claro que quem ganhar vai ganhar três, gente. Olha que mimado, gente. Já quer tomar banho. Olha que mimado. A carinha dele quando termina de tomar banho é muito linda. Mas a primeira interação é buscar o pet que você mais quer. O Fupola R, Porco FR ou Pônei Marrom, claro. Coloque com o seu nick, tem que deixar o seu nick, que é o nick name do Roblox. Se o YouTube não deixar você colocar o seu nick, você me aviva e depois tenta fazer um negócio aí pra tentar me avisar qual é o seu nick, tá? Então se alguém tiver esse problema, pode participar de boa, não tem nada a ver. Mas então amanhã tem vídeo, depois da manhã tem vídeo, vai ter vídeo todos os dias até terça-feira, que é o grande resultado. E vai ser bem rapidão, gente. Três pets muito legais, bem rapidão. Então aí vocês têm que interagir comigo no vídeo. Além de responder as interações que eu vou estar fazendo neste vídeo até terça, você também tem que interagir comigo. Tipo no canal da Mar, por exemplo, a Mar também faz isso, né? Então os pets vão pra Mar. Exemplo, o meu pet tá tomando banho. Aí ele faz alguma careta, você fala, meu Deus, olha a careta desse pet, entendeu? Tem que fazer um comentário pra mim saber que você realmente tá assistindo. Mas então, esse é o vídeo, beijo pra vocês e tchau!